E se eu te dizer que não estou nem doendo E se eu te dizer que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar